E aí NPC Saz V NPC Saz lançou mais um, caralho, filha da puta DJ BL Não peita, valeu Celtão DJ Tava sem nada pra fazer, do nada pensei em você Fiquei aqui lembrando como era bom te comer Vamos foder, vamos foder Hoje toda por Celtão BL foi NPC Vamos foder, vamos foder Hoje toda por Celtão BL foi NPC Vamos foder, vamos foder Hoje toda por Celtão BL foi NPC O Celtão DJ vai botar na bocetinha O NPC vai botar na bocetinha O DJ BL vai botar na bocetinha Vem, 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 vem pirainha Vem, vem pirainha Vai te arrastar pro bico, vai tirando sua calcinha Vai te arrastar pro bico, vai tirando sua calcinha Vai te arrastar pro bico, vai tirando sua calcinha Vai te arrastar pro bico, vai tirando sua calcinha Vai te arrastar pro bico, vai te arrastar pro bico, vai tirando sua calcinha Vamo foder, vamo foder Hoje toda por Celta um PL o NPC O Celta DJ vai botar na bocetinha O NPC vai botar na bocetinha O DDBL vai botar na bocetinha Vem, vem, vem pirainha Vem, vem pirainha Vai te arrastar pro beco, vai tirando sua calcinha Vai te arrastar pro beco, vai tirando sua calcinha Vai te arrastar pro beco, vai tirando sua calcinha Vai te arrastar pro beco, vai tirando sua calcinha Vai te arrastar pro beco, vai te arrastar pro beco Vai te arrastar pro beco, vai te arrastar pro beco E aí NPC Sais V NPC Sais lançou mais um, caralho Vida da p... O DDBL Não vem trabalhou Só do Didi Vai te arrastar pro beco, vai te arrastar pro beco Vai te arrastar pro beco, vai te arrastar pro beco Beco, vai te arrastar pro beco E aí NPCs É assim, o追ucionamento Dessar pro beco Obrigado.